A iniciativa Programa de Biodiversidade tem por objetivo o resgate de parte do bioma Mata Atlântica na zona da Mata Norte, em Pernambuco, com a utilização de espécies de plantas nativas da Mata Atlântica em paisagismo e na criação de corredores ecológicos. O programa já possibilitou o plantio de mais de 50 mil mudas de 289 espécies e conta com um programa de educação ambiental direcionado às escolas públicas da região.